Olá, estamos iniciando o Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Nós estamos em pleno mês de junho, uma época de muita efervescência cultural, de muita alegria, de muitas festas, de quadrilhas, muita animação. As características desse mês de junho é realmente um período especial, onde a população de um modo geral participa. O povo, de um modo geral, participa. Por que o mês de junho é tão animado assim? Como é que nasceu esses festejos juninos? Como é que vem em evidência, assim, que se espalhou pelos quatro cantos do país essa animação em relação ao mês de junho? Também é um mês onde se festeja quatro santos bastante populares, né? São João, São Pedro, Santo Antônio e São... Marçal. Como é? São Marçal. São Marçal também, quer dizer, esses vários santos que estão presentes na vida e na cultura do nosso povo. Nós queremos aprofundar esse programa de hoje, esses festejos juninos. E nada melhor do que trazer um especialista, uma especialista nessa área. É a professora da Universidade Federal do Pará, Cláudia Palheta. Bem-vinda. Ela é mestre em artes pela UFPA, possui especialização em estudos culturais na Amazônia e graduação em educação artística e artes visuais. Tem um currículo, assim, bastante rico. Bem-vinda. É uma alegria tê-la aqui para a gente conversar de um tema tão recorrente e tão atual, né? Isso. É uma alegria também para mim estar aqui, porque eu tenho visto alguns programas e é interessante como se valoriza essa nossa cultura aqui, né? Ter um espaço interessante para isso. Interessante. Então, vamos começar, né? Já que São João, assim, a festa, o mês de junho como todo, se caracteriza por várias realidades, várias manifestações, principalmente populares, onde o folclore, a riqueza cultural vem muito de evidência. Eu queria que talvez a gente começasse com a explanação, a panorâmica sobre essas várias realidades que acontecem dos festejos juninos, professora. É, aqui em Belém, especialmente, essa expectativa pelos festejos juninos, ela começa já logo após o carnaval. Às vezes, até mesmo no processo de carnaval, já está se ensaiando quadrilha junina, já está se providenciando boi, já está se fazendo esse tipo de coisa. Então, é um processo muito esperado. O mês de junho é muito esperado. E é tão viva essa manifestação, na verdade, que de alguns anos para cá, se antecipou algumas comemorações para maio. Poucas pessoas na cidade já conhecem isso. Existe, em maio, vários clubes e várias organizações que promovem, por exemplo, no âmbito das quadrilhas juninas, o concurso de sujo, que eles chamam. O que é o concurso de sujo? É a apresentação da nova coreografia, da coreografia para junho de 2013, com o traje... Ou até com o traje inventado, rapidamente, só para o concurso de sujo. Algumas quadrilhas esse ano já tinham trajes super elaborados para um concurso de sujo. E aí já gera toda uma expectativa de como será o traje valendo, digamos assim. Se assim já está bom, imagina quando junho chegar. Então, é um mês esperado com muita expectativa. Desperta o interesse da população. E a gente vê que as pessoas participam, se envolvem. Como é que nasceu essa ideia? No mês de junho, né? Porque esse mês de junho... E essas várias tradições, assim, folclóricas e alegres, animadas? Elas vieram com os nossos povos formadores. Não posso dizer colonizadores. São os nossos povos formadores. As ideias europeias, como vieram até aqui. E comemoração de colheitas e tal, até chegar. Hoje a gente já não considera isso tudo. Já vai muito para a festa mesmo, né? Aqui em Belém, principalmente, que é uma festa urbana, é focado nessas apresentações. Sim. E só que há um trabalho muito grande de pesquisa hoje nas quadrilhas. Em Belém, conta com mais de 300 quadrilhas. Mais de 300. É. Isso, para você ter ideia de como isso é movimentado. Não é uma tradição... Como é vivo, né? Não é uma tradição que não se renova, muito pelo contrário. É muito jovem a quadrilha. A quadrilha sempre é composta por pessoas muito jovens. Pessoas que, geralmente, já têm um histórico familiar com a quadrilha. O avô já dançou, passou para o tio, passou para o pai e vai. Então, existem quadrilhas que têm 48 participantes na cena, dançando, mas tem mais de 100 integrantes fora. Que estão envolvidos lá. Que são os que já não dançam mais, mas estão na produção, estão ali carregando a roupa, carregando água, ajudando a quadrilha de alguma forma. Promovendo a quadrilha, inclusive, para que ela se realize. Então, é um movimento muito grande. As quadrilhas, elas têm essa característica, na cidade, ainda, da competição. É uma competição extremamente saudável, né? Que incentiva a que você seja cada vez melhor e cada vez mais a produção fique empenhadíssima. Os segredos em torno do traje, em torno da coreografia, até que junho venha a revelar. Os ensaios começam no início do ano, como você dizia. Os ensaios começam no início do ano. Alguns são escondidos, né? São feitos em quadras de colégio, são feitos em quadras de clubes. Outros, na rua, só uma parte. Então, a gente vai para a rua ver o ensaio. Pensa que é aquilo tudo, mas eles só estão mostrando uma parte da coreografia, a outra está reservada para um outro momento. E, além de quadrilha, a gente tem muito forte aqui o pássaro. Sei. O pássaro junino. O pássaro junino aqui é muito forte. Isso. Que é o que hoje vem sofrendo um pouco mais, assim. Porque o que acontece? A quadrilha, ela precisa de uma arena para dançar. Então, a gente tem duas arenas especificamente, que são muito fortes. Qualquer ambiente é propício para uma quadrilha. É, que é uma promovida pela prefeitura e outra promovida pelo governo. Sei. Poderíamos ter mais. Eu acho que falta um pouco da iniciativa privada, como eu vejo em alguns outros estados, que é promovido, inclusive, por emissoras de televisão, por emissoras de rádio, por empresas que estão, de alguma forma, agregadas à cultura popular. E falta mais concurso. Então, as quadrilhas, por elas, elas gostariam de dançar todos os dias em concurso diferente. Sei. Então, ainda falta concurso, tá? O pássaro junino, ele sofre um pouco mais com isso. Porque o pássaro, ele necessita de um teatro. É uma apresentação teatral. Para quem está nos acompanhando, talvez nem todo mundo tenha bastante conhecimento do pássaro junino, né? Quais são as características que vêm em evidência do pássaro junino? O pássaro junino, ele é uma ópera popular. Ele tem características de uma ópera, só que ele tem três jeitos populares. Mistura nobres com caboclos, com crenças religiosas da esfera popular. Então, tem toda uma encenação e necessita de um ambiente de concentração maior. Então, ele não dá para lhe acontecer numa arena. Ele necessita de um teatro, né? O pássaro junino. Existe o pássaro de cordão que acontece na rua, mas esse, ele está, inclusive, mais carente do que o outro. Porque esse a gente já quase não vê mesmo, que é o cordão de bicho. Mas nasceu aqui mesmo, no Pará, o pássaro junino é uma coisa bastante típica. Sim, é uma manifestação autenticamente de Pará. E como é que nasceu essa... Já que nós estamos falando dos festejos, né? Essas realidades. Pois é. Eu acho que é interessante relembrar a história. Existem algumas histórias para esse nascimento, que seria realmente a partir de uma imitação da ópera. E aí você vai recriando e cria uma ópera própria com características amazônicas. Sim. Tá? E sempre encenada pelo popular. Brincar de encenar pássaro. O figurante, vamos dizer assim, o participante, ele é chamado brincante no pássaro. O brincante. E envolve, quer dizer, muita preparação, muito... Sim, envolve preparação, envolve ensaio, envolve um texto, tem um texto... Quer dizer, a estrutura é muito mais complexa, mas... Muito mais complexa. Tem sempre uma pessoa que é a cuidadora, a guardadora do pássaro. Então, o pássaro é sempre guardado na casa de alguém. Quando eu digo pássaro, são os figurinos. Os figurinos. Então, o pássaro tem um pouco mais de dificuldade. Mas, ainda assim, se tem conseguido. Havia um teatro aqui, que era o Teatro São Cristóvão, que era considerado o teatro dos pássaros. E aí, agora, ele está abandonado e não sei em que nível isso poderá acontecer no futuro próximo. Mas, pelo menos, ele envolve quantas pessoas? Por exemplo, numa apresentação dessa, qual é a média de pessoas que... Há umas 50 pessoas. Sei. É muito... Depende, então, quer dizer, da estrutura e precisa também de apoios culturais, vamos dizer assim, para poder... É, porque é tudo feito de forma muito popular. Sei. É feito por uma população popular e uma população, geralmente, muito carente. E necessita, por exemplo, de ônibus para transporte. Necessita de algumas coisas que parecem... Mesmo o texto, a preparação. Simples em termos de produção, mas que não são. Então, por exemplo, às vezes a gente até consegue um lugar para o pássaro se apresentar. Sei. Mas, além do lugar, ele necessita de ônibus, necessita de outras coisas que não estão sozinhas. Nesse lugar. Mesmo também esse trabalho de preparação do texto, de o que cada um fala, como cada um se expressa, isso daí exige, não é? Exatamente. Talvez quando a gente falou da quadrilha, que é mais fácil que as pessoas aprendam os passos ali, por isso que tem uma penetração maior. Seria isso. A quadrilha, ela tem uma penetração maior também, porque tem esse aspecto da competição e porque é muito jovem, se renova muito, se renova sempre. Se atualiza, não é? É animada demais. Então, por exemplo, é muito mais fácil, uma vez eu conversando com uma pessoa que é de pássaro, é muito mais fácil você conseguir brincantes para as quadrilhas do que para os pássaros. na esfera juventude, assim, em termos de 14, 16 anos. Então, a quadrilha, ela reúne um grupo de 40 pessoas que se encontra todas as noites para ensaiar desde fevereiro até junho. Então, há um ciclo muito grande ali de amizade, de troca, de relacionamento. Isso é um aspecto interessante das festas juninas, desses festejos, né? Que cria muito a comunidade, assim, a gente vê as quadrilhas que vêm dos bairros, determinados bairros que se encontram. Representa os bairros. Que representam os bairros. Exatamente. Essa fase popular, assim, vamos dizer assim, esse aspecto. Tem bairros com mais de uma quadrilha famosa, vamos colocar assim, com várias famosas. E representam mesmo o bairro, leva a torcida, parte de bancada. Interessante. É muito bacana. Agora, esses pássaros, eu queria reforçar um pouquinho, já que vi que a senhora... Isso é importante dizer que ela é professora da Escola de Teatro e Dança da UFPA, né? E acompanha muito, bastante a parte de figurinos, essas coisas. Em pássaros juninos, por exemplo, como é a situação atual? Existem o quê? Grupos aqui? Eles se apresentam ainda? Como é que está a situação? Existem grupos aqui, eles se apresentam. Tem uma apresentação, se eu não me engano, também vai acontecer no Centur, esse mês. Mas o ideal é que tivessem mais casas para recebê-los. Para recebê-los, sem dúvida. Já tivemos apresentação, por exemplo, no teatro, no Museu Emílio Guild, aí agora não acontece mais. Não sei por quê, porque não é falta de público, tem sempre público para ver o pássaro. Então, acho que falta entender que é interessante, que é importante dar valor a esse aspecto. E quem são esses grupos que se envolvem mais com o pássaro junino atualmente? Essas pessoas são o quê? Famílias? São famílias. São famílias. O pássaro, ele vai passando como herança. Ou mesmo dentro de família, de pai para filho, ou quando não passa de família, passa até de vizinhança. Sim. Então, se mantém ali na vizinhança. Se mantém na vizinhança e vai envolvendo as novas, vamos dizer, as novas gerações. Vai envolvendo as novas gerações da família. Vão entrando netos, sobrinhos, e vai chamando colegas e vai compondo. Hoje a gente tem até uma participação bem considerável de alunos da escola de teatro em alguns pássaros. Que foram até lá para fazer uma pesquisa, para fazer algum trabalho e acabaram ficando lá no pássaro. E já levando alguns outros amigos. Isso é bacana. Isso é interessante, né? Quer dizer, também precisa mobilizar, também esse programa quer ser um momento também de reflexão. Também para atingir as autoridades constituídas, o poder público, a importância de se valorizar, de levar para frente. Eu acho que não só o poder público, né? Porque você vê muito isso, por exemplo, no eixo Rio-São Paulo, os teatros, eles costumam ser adotados por empresas. Sim. E aí você ainda não vê um pouco isso aqui. Precisaria desenvolver mais. Precisaria desenvolver mais esse tipo de parceria. Como é que expressa também a vida, a história de um povo, de uma realidade. Acho que poderia desenvolver, porque de repente fica tudo muito no ônus do poder público. Certo. Que ele tenha que tomar conta de todos os teatros. E aí, em outras cidades, você vê muito isso, né? Você vê cartão de crédito, vê banco, vê tudo, adotaram os teatros. E aí você tem mais possibilidades na cidade. E isso é importante para... Então, quem sabe esse momento também sirva para uma reflexão. Aqui o que a gente vê é muito a empresa querendo o uso do patrimônio, não o contrário. Além de não promover, ainda quer que tenha pronto para usar. Eu vejo muito isso aqui. Então, está na hora de dar uma virada nesse sentido também. Quando a gente fala, professora, das realidades que as festas juninas, as manifestações do mês de junho, são muito ricas e variadas no Brasil todo. E também na Amazônia e também no estado do Pará. Eu queria que a senhora colocasse em evidência algumas características importantes, próprias daqui do estado do Pará em relação... Nós falamos um pouquinho da quadrilha, falamos... Mas talvez das várias manifestações que existam, que vem em evidência, assim, como é diferente em relação a outras regiões, em relação à própria região da Amazônia, né? Por causa dessa variedade, dessa riqueza. Aqui, por exemplo, nas nossas quadrilhas, tem uma característica muito interessante, que é o fato dela ser cheirosa. Tem a coisa do cheiro do Pará. Sim. Do Pachuli. Pachuli, sim. Então, é uma quadrilha que tem um elemento a mais, que é sensorial. Que é esse cheiro característico dessa região. E, por exemplo, dentro das quadrilhas, há o concurso das missas. Essas missas, elas, cada vez mais, elas estão próximas desse regional particular. Então, existe, por exemplo, uma das missas, a miss caipira, a simpatia, e uma delas se chama mulata cheirosa. Quer dizer, por que mulata cheirosa? É bem conhecido. De uma quadrilha, né? E, curiosamente, a mulata cheirosa, ela é que é a representante afro da quadrilha. Seja na indumentária, ou traje, como a gente chama, seja na dança. É ela que faz essa dança. Porque hoje também há quase que uma exigência mesmo de concursos, de você ter essas representações, não só europeias da quadrilha, como de características afro e de características amazônicas. Nós vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco. Essa variedade, assim, com a cultura que vem da Europa, com mais a indígena, com mais a africana, que forma essa, vamos dizer, esse caldeirão de riqueza cultural. Nós, para o nosso apoio cultural, retornamos logo em seguida com a professora Cláudia Palheta, falando sobre os festejos juninos. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre os festejos juninos. E a nossa convidada é a professora da UFPA, Cláudia Palheta, especialista nessa área de estudos culturais da Amazônia. Nós estamos falando um pouquinho, no primeiro bloco, nós falamos um pouquinho da quadrilha, falamos do pássaro junino. Uma coisa interessante, nessa quadra junina, professora, existe uma variedade muito grande. A gente vê, por exemplo, fogueiras, terreiros, arraiais enfeitados, quadrilhas, comidas típicas, uma variedade de coisas. Quer dizer, fora o colorido, a alegria, a animação, também esses aspectos formam esse período. Eu gostaria que a senhora destacasse um pouquinho essa importância. Por exemplo, a comida tem um significado muito grande. Os arraiais coloridos, as roupas coloridas, é tudo assim, fala muita festa de luz. Hoje a gente já sente mais falta da fogueira. A própria urbanização da cidade já deixou pouco espaço para as fogueiras. Antigamente tinha os terreiros fechados, de chão batido, e aí tinha um espaço reservado lá para a fogueira. Hoje a fogueira já está de LED, já vem acesa no LED, está lá presente, mas ela já é tecnológica. Tecnológica, já não é mais. Vamos colocar assim até pelo aspecto mesmo urbano. A comida é um prazer à parte. Muda de nome, de região para região. Numa curau é mingau, na outra mingau é curau, mas é um prazer à parte. E aí aqui antecipa ou reforça uma comida toda nossa que é a maniçoba. A maniçoba está nos festejos juninos, não está só no Sírio de Nazaré. Ela já chega antes nos festejos juninos. Então isso também é bem interessante. Com relação ao aspecto visual, ainda é muito presente a bandeirinha, sempre o colorido. Sempre o colorido. Agora, o colorido das roupas, que a gente chama traje junino, é que tem se modificado bastante. Tem ficado cada vez mais interessante nesse aspecto, porque ele não é mais o vestidinho de chita. Não é mais aquela chitinha, com aquela rendinha, bem humilde, bem para parecer o caipira. É cada vez mais elaborado o traje. Então o traje junino hoje, por exemplo, o casal chega a custar mil, mil e quinhentos reais. Da quantidade de bordado inglês e rendados e fitas. Quer dizer, são bastante trabalhados. E até leds mesmo, nas roupas, a gente já tem observado. A que se deve. Absolutamente tecnológico. Olha, na minha opinião, a que se deve é exatamente isso que eu te falei. É formado por pessoas muito jovens. E o jovem, ele não desliga a cultura dele do ano todo, ou da vida cotidiana dele, para dançar a quadrilha. Ele leva isso para dentro da quadrilha. Então a quadrilha tem essas inspirações históricas, homenageia a formação da quadrilha, homenageia as cidades, homenageia mesmo os santos. Mas ela leva, em alguns materiais, ela quer ser tecnológica. Então a gente tem referências culturais hoje de alta tecnologia e elas vão para a quadrilha. Cada vez mais estão presentes. Cada vez mais presentes. Você tocou em um ponto interessante, dessa atualização das quadrilhas, e como a juventude, como as novas gerações participam dessa programação, vamos dizer assim. E você ressaltava que a maioria são os jovens que participam dessas brincadeiras. Mas você acha que ainda continua atualizada essa questão que atrai a juventude? E por que atrai tanto a juventude, situações como essa? Como é que você vê essa atualização que os jovens participam cada vez mais? Se a gente olha as danças, olha as quadrilhas, grande parte. Eu acho que é uma forma de comunidade. É interessante até, porque a gente vive um momento muito virtual, de uma vida muito virtual, das redes sociais e computadores, e a quadrilha te faz ser uma pessoa real. Você tem um encontro com os seus amigos, que é um encontro verdadeiro todos os dias, não é um encontro virtual. É claro que há também essa troca, há uma publicação em redes sociais constantemente do que acontece na quadrilha. Na quadrilha, é. Mas os seus amigos, os amigos da quadrilha, eles são reais, eles estão ao redor, eles dançam contigo, comem contigo, dividem a vida contigo. Então, eu acho que é um momento extremamente vivo esse da quadrilha. Interessante. E essa questão do figurino, que vem muito em evidência. Mesmo com a atualização, coisa assim, mas algumas características, mesmo que não é o vestido de chita, como você diz, ou não é aquela roupa pobre, muitas vezes que poderia acontecer, é mais trabalhada, mas com essas características. de xadrez, das fitas. Das estampas. Das estampas. Eu queria que você me descesse. Algumas quadrilhas produzem suas estampas, compram um tecido niso, fazem as serigrafias, produzem estampas. Quer dizer, alguns elementos continuam, não é, professora? Continuam. Continuam. Cores vibrantes, flores, bordados, rendas, fitas, são elementos que a gente sempre vê. O que a gente vê de diferente, ele está a mais... É um complemento que enriquece aquele... Ele está a mais um pouquinho. Interessante. E aí vai da posse de cada quadrilha, da ideia de cada estilista também. Como é que você vê desse aspecto cultural, nascer também na valorização dessa cultura que traz o antigo e o novo, que você valoriza... É isso que é o que tem de mais positivo. Eu acho que a tradição, ela não pode se manter com o seu aspecto passado. Sei. Né? Então, se eu tenho uma quadrilha, danço uma quadrilha, e a roupa não se reinventa, a coreografia não se reinventa, eu não vou me sentir atual ali, eu não vou me sentir parte disso. Tem uma história minha ali, quer dizer, eu sou um jovem de 16, 18 anos, eu não vou dançar de uma mesma forma que se dançava há 40 anos. Eu tenho que colocar um pouco de mim ali. Então, eu acho que isso é o que tem de mais positivo. É essa reinvenção cotidiana. É você ter a capacidade de valorizar o que é tradicional, mas reinventar esse tradicional todo ano um pouquinho. Por exemplo, outro aspecto que chama a atenção nessa revalorização, a gente vê músicas, por exemplo, Luiz Gonzaga, ou músicas de uma certa época, dos anos 40, 50, 60, mais repaginadas, vamos dizer assim, com novos ritmos, com modos assim. Então, junta, como você diz, a tradição com a inovação. E a música, talvez seja a maior expressão de tradição, seja essa música. Algumas quadrilhas compõem músicas, algumas relaboram, fazem novas gravações, mas a grande maioria não. Ela dança realmente gravações originais. Originais, né? Isso é interessante. Entendeu? Então, dança uma gravação original, de 20 anos atrás, com uma roupa absolutamente tecnológica. Tecnológica, né? A gente vê a figura do Luiz Gonzaga, no Nordeste, de um modo muito forte, mas também aqui de um modo muito forte. Tem tantos anos que ele já não está presente, mas a música dele começa a continuar eternizada. Ano passado, quando foi comemorado o centenário, ele era tema da grande maioria das quadrilhas. Das quadrilhas. Isso é, porque valoriza, essa valorização, já que a senhora trabalha também esse aspecto da cultura, do aspecto do folclore, da coisa assim, esse valorizar o antigo, trazer sempre, rejuvenescer. Aqui no Pará, a gente tem uma expressão que se chama quadrilha moderna, que na verdade não é uma quadrilha junina. Ela também tem dança em pares, mas ela é um grupo coreográfico, digamos assim, que se apresenta durante a quadra junina, que já dançou muito em Belém, mas para você ver, Belém está um pouco antiga nesse aspecto, né? E ainda não consegue promover um concurso para a quadrilha moderna, que eles chamam, que não tem o traje tradicional. Tem um traje inspirado, por exemplo, no Japão, na Índia, na novela das oito, que vem e faz essa dança. E aí nós temos em alguns interiores, em Traquateua, em Abaitetuba, acontecem concursos especificamente para essa quadrilha. E Belém ainda não. Então ainda há uma insistência nesse tradicional. E aí cabem as quadrilhas, que estão dentro desse processo de classificação tradicional, se reinventarem e acabam sendo modernas no mesmo jeito. Outro aspecto que chama muita atenção assim é, por exemplo, quem grita a quadrilha, né? O marcador. O marcador, justo. Muitas vezes usam elementos antigos, até expressões em francês que usavam há mais tempo, mas algumas vezes a gente nota que atualmente também ainda se usa, né? Se usa, ainda se usa. Como é que você vê essa criatividade também do marcador? Porque ele tem um papel importante, preponderante ali, já que nós estamos falando de quadrilha. Ontem eu assisti a uma quadrilha, por exemplo, no Centur, em que ela fazia uma referência a esse início da quadrilha. Então os rapazes estavam todos vestidos de veludo, olha, não estavam vestidos, estavam de veludo e renda, com uma roupa aos moldes de nobreza, as moças de sombrinhazinha na mão, e o marcador era um trickster. Ele era um coringa. Quer dizer, no meio daquilo tudo. No meio do tudo. Quer dizer, é essa inovação, né? Isso é uma reinvenção. Uma reinvenção que mostra também essa criatividade. Exatamente. Porque esse aspecto da cultura popular, do folclore, vem muito em evidência, a gente vê ao longo das décadas, ao longo do tempo, que a criatividade sempre se renova, né? Com certeza. A gente nota essas características que uma quadrilha não tem, a outra já apresenta de modo diferente. E quer apresentar uma coisa nova esse ano, aí no outro ano já se orgulha até de estar sendo copiada pelas outras, né? E é bem legal. Outro aspecto que eu gostaria de colocar muito, que vem muito em evidência, é o aspecto religioso. A gente vê num período junino, esses santos que a gente coloca em evidência, São Pedro, São Paulo, Santo Antônio. Como é que você vê a importância e o papel desse aspecto religioso nessas manifestações culturais, religiosas? A gente nota no Norte e Nordeste, por exemplo, a noite de São João, a noite de Santo Antônio, essas festas se tornam ainda mais vivas, mas como é que você vê, como é que você analisa? Aqui também, por exemplo, você vê, vai assistir os espetáculos, o pássaro mesmo, as quadrilhas, os bois. É muito difícil, principalmente quando se trata de uma competição, você não vê que eles rezam um Pai Nosso, por exemplo, uma Ave Maria. Reúnem antes, se concentram, rezem e pronto, estão prontos para dançar. E também é muito alegre quando uma quadrilha, coincidentemente, com o sorteio, cai na noite de São João. Então, dançar na noite de São João já é um pouco sinônimo de sorte. De sorte, privilégio. De que vai dar certo, um privilégio. Interessante. Então, eu acho que não se desliga uma coisa da outra. Porque também essas festas, essas manifestações, nasceram em situações como essa, na festa daquele santo, que depois foi se espalhando, foi se multiplicando durante todo o mês de unindo, né? Isso quer dizer, coloque em evidência também... Era para dançar nos dias de santo, agora... Se puder dançar todo dia, está bom. Todo dia, está bom, né? Isso é interessante. Outro... Você falou dos bois aí. Como é que você vê essa expressão dos bois aqui no estado do Pará? Nós falamos da quadrilha, falamos do pássaro e essas outras manifestações que acontecem. Os bois, eles são um pouco parecidos, essa dinâmica com o pássaro. É também guardado por uma família e é essa família que cuida desse boi e é responsável por levar o boi para a rua. Tem muito boi também, né? Falta também um pouco de espaço, porque ele também envolve uma cena toda, mais ou menos como é o pássaro, né? Também tem a fala, tem um diálogo mais teatral. Não é só a dança. Sim. Só a coreografia. Que quer dizer, ainda é muito valorizado. Isso. Mas em muitos bairros, o Guamá tem boi, a Pedreira tem boi, Mosqueiro tem boi. Tem uma festa tradicional. Eu até vi que foram proibidas muitas festas de rua, mas foram liberadas segundo a tradição. Então, algumas festas que são criadas em torno de alguma promessa, elas têm uma liberação especial. E aí, perto da minha rua, tem uma festa dessas, que é na 3 de maio, entre Mundurucuz e Pariquis. Sim. E tem uma festa que nasceu de uma promessa. Sim. Eu acho que é uma promessa para Santo Antônio, se eu não me engano. E essa festa leva vários bois, em quadrilha e muitos bois se apresentam lá. Então, quer dizer, nasceu de uma promessa e continua existindo. Continua existindo. E atraindo, mobilizando a comunidade e a população. O que diminuiu foi a altura do som, que agora não pode mais ter aparelhagem na rua. E aí é um som mais doméstico. Mas continua lá, firme e forte. Sim. Isso é interessante. São tantos aspectos, por isso que é bonito também a gente, passando nas ruas, vendo assim, no centro, como você falava, que o próprio ambiente ajuda as pessoas a ficarem descontraídas, alegres. Depois os pais levam os filhos. De chegar e encontrar os amigos dessa quadrilha, daquele boi, daquele pássaro. É muito agradável. Quer dizer, talvez... É um mês de muitos encontros isso. Um mês de encontro, né? Às vezes, gente que a gente não vê o ano todo, a gente vê em junho. Consegue se encontrar nos locais. E o quanto é importante, mas isso a gente vai falar no próximo bloco, o quanto é importante que o poder público, também as várias organizações, como você dizia, né? Encontre modos para que isso seja sempre cada vez mais valorizado, seja mais aperfeiçoado e envolva cada vez mais as pessoas, né? Mas nós vamos falar no próximo bloco. Vamos para o nosso apoio cultural, dá tempo de se levantar, beber uma água, depois retorna na sala e continua assistindo o Diálogo Aberto sobre festejos juninos. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, falando hoje sobre festejos juninos. Estamos em pleno mês de junho, né? Com muitas comidas típicas, com muita festa, com muita animação. Aqui em Belém, mas certamente em todas as nossas retransmissoras aí, nos vários estados aqui que acompanham a Amazônia, que vocês nos acompanham, certamente cada local tem uma característica, mas se aproveita bastante nesse mês de junho. Boas festas de São João, assim eu aproveito. Mando uma saudação para todos vocês que nos acompanham aqui na TV Nazaré e no Diálogo Aberto. Professora, começaram a ver essa importância, né? A professora Cláudia Palheta, que nós estamos conversando. Como é ver a importância da preservação, de se manter essas riquezas culturais? Como é que tem sido, na tua opinião também como estudiosa, como que acompanha todas essas manifestações, como é que tem sido esse acompanhamento para que vá para frente, para que se renove sempre? Qual é a importância disso? Olha, cultura, para quem pratica, né? No caso, para quem dança, para quem faz boi, para quem faz pássaro, é como almoçar. Não dá para escolher ou uma coisa ou outra. As pessoas, elas reclamam que não tem o investimento devido, que falta dinheiro, que falta espaço, e todo ano elas fazem. Porque não dá para não fazer. É como não viver, se não fizer aquilo. Então, eu acho que as pessoas que fazem as quadrilhas, fazem os bois, fazem os pássaros, elas estão fazendo a parte delas. Elas continuam fazendo. Continuam investindo as suas energias, a sua arte nisso. Isso tem sido objeto de estudo em universidade, em mestrado, em doutorado. Mas não dá para ser só isso. Porque quando você faz uma produção, você faz para uma exibição. Você faz uma produção para uma veiculação. Como aqui, na televisão. E o que eu penso que falta muito é isso. Falta, em primeiro lugar, mais espaço. Não dá para ser só dois lugares, dois grandes arraiás, numa cidade desse tamanho. Cidade tão grande como Belém, né? Exatamente. Então, tinha que ter mais espaço. Tinha que ter arraial suficiente para a gente passar a noite rodando atrás deles. Ou, pelo menos, escolher. Essa semana eu vou para cá, essa semana eu vou para lá. E para que eles pudessem se apresentar mais. Porque é um investimento muito grande. É um investimento de algo, às vezes, que a gente nem tem para investir. E para se apresentar uma vez, duas vezes. E aí eu acho que falta com que algumas pessoas que, de repente, têm um poder não aquisitivo, mas estrutural mesmo, conheçam. E para conhecer, precisa divulgar. Quando você disse esse aspecto que a pessoa tenha condições de divulgar, que não seja somente o aspecto econômico, mas são as pessoas que tenham condições de divulgar. O que é que você quer colocar em evidência? Por exemplo, clubes. Certo. A gente tem, aqui em Belém, a gente tem uma paixão desenfreada pelo futebol. Futebol, certo. Nós temos estádios, nós temos clubes. Então, esses clubes podiam passar a trabalhar os seus arraiais. Patrocinarem, né? É. É interessante. Uma boa ideia essa. Por que os clubes não poderiam fazer isso? É verdade. É verdade. Seria um espaço a mais. Seria um espaço a mais. Quer dizer, essa democratização do espaço, também dessa cultura popular, quer dizer, se torna mais participada, mas envolve mais pessoas. Isso é uma coisa interessante. Professora, e como no ambiente acadêmico? A senhora lida diretamente com o ambiente acadêmico, lida com os estudantes, com os universitários. Como é que tem sido o envolvimento? Como é que eles participam? Tem participado, você dizia também, desse aspecto do estudo, que tanta gente estuda, essas manifestações culturais. Como é que tem visto, assim, a juventude paraense em relação a isso, que está no meio acadêmico? Olha, onde eu trabalho, tem cursos de graduação de teatro e dança. E, recentemente, na turma, na terceira turma, se não me engano, que se formou em dança, foi muito prazeroso ver como o objeto de estudo deles fazia parte da vida deles. Como eles encontraram valor no cotidiano. Então, como eles investigaram as suas danças, as suas artes, o entorno teórico daquilo. Como eles passaram a se conhecer melhor e construir um conteúdo a partir daquilo. Então, essa cultura, esses aspectos culturais, eles são constantes objetos de estudo nas universidades. Só falta, eu acho, que, de repente, a gente descobrir uma forma não só de estudar, mas de contribuir na prática, não só na teoria. De movimentar mais a cidade, de participar mais desse movimento. E que sugestões você daria em relação a isso? A primeira sugestão é essa, essa questão dos espaços. É ter mais espaços e ter mais divulgação. que eu acho assim, Belém produz muito culturalmente. Não só no aspecto popular, mas produz musicalmente, produz teatro, produz... O tempo todo você tem o que fazer. Mas você não chega, por exemplo, em Belém, num hotel, em que você pegue um guia da cidade e que tenha, nesse guia, essas atrações. Isso acontece em outros estados. Você chega, e já está lá o guia, onde é a festa, onde está o terreno se apresentando, onde é o boi. No Maranhão, você chega, você sabe onde está o boi. Você chega num hotel, sabe onde está o boi. Aqui acontece no sírio. Os hotéis só se preparam para o sírio. Então, até nesse aspecto mesmo turístico, não se voltou os olhos para isso. O Nordeste explora as festas juninas como se fosse algo somente do Nordeste. E não é. Porque aqui ela tem uma força incrível, mas não é explorada nem turisticamente. Talvez, se fosse, já tivesse outros espaços. Espaço maior, né? Então, eu acho que o que precisa é divulgação e mais espaço. Esse seria o principal desafio. Para mim, sim. Porque, como eu digo, a parte deles, eles estão fazendo. Eles continuam existindo e cada vez melhores. Só que se monta um espetáculo para que se apresente. E aí, se você não tem onde se apresentar, você se apresenta na porta de casa. Isso acontece muito. Com os bois, com os pássaros. Você se apresenta, nem que esteja na porta de casa. Mesmo em algumas quadrilhas, a gente nota em alguns locais que as pessoas fecham em determinados dias, fecham as ruas e apresentam. Continuam fechando. Como eu te digo, tem festas em Belém que tem 50, 100 anos até. E aí, continua existindo mesmo com as novas legislações vigentes. Vigentes, mas... Que não permitem determinadas coisas que a gente tinha antigamente. Como uma festa que começava às 9 da noite e terminava às 5 da manhã. Que era assim, né? Hoje já não dá mais para fazer isso. Infelizmente. Porque era bacana. E como é que essas políticas públicas poderiam mais se envolver, não somente num aspecto como você disse, mas também em nível municipal, em nível estadual, em nível, assim, de bairros. Como é que poderiam se envolver mais dentro dessas duas perspectivas que você dizia, essas duas prioridades, vamos dizer assim, da divulgação? Eu acho que as coisas precisam estar mais juntas. Porque, olha, eu te disse, por exemplo, o preço de um traje. Ele chega a atingir mil e mil e quinhentos reais. Isso é comprado aqui. Isso é investido aqui. Então, você vai no comércio no momento em que as quadrilhas estão sendo confeccionadas e você vê todo o movimento naquele comércio. Então, quer dizer, tem toda uma cidade se movimentando. está faltando pensar junto em torno dessa cultura. Porque o movimento já existe. Existe um comércio que faz parte disso, uma dinâmica. Existem costureiras, existem aderecistas, existe todo um mercado aí que está trabalhando. Quer dizer, não deve ser criado, precisa ser desenvolvido, ampliado. Exatamente. Isso não precisa nem ser inventado. Isso já existe. Já existe, né? Com as várias características que você tem que ser visto. Essa é uma boa pista, né? para que ajude a... Porque, então, você, pessoalmente, como é que você... Quais são os elementos que você destaca mais? Como experiência pessoal, vivendo já nesse meio, por exemplo, esse ano você estava dizendo no intervalo que participou, foi no Centuva, assistiu algumas apresentações, algumas quadrilhas, onde vinha a evidência de determinadas características. Como é para você que trabalha com isso, leva as outras pessoas, quer dizer, leva a conscientização também das outras pessoas, dessas novas gerações que participam? Como é que, para você, essa realidade dos festejos juninos? Eu tento fazer um pouco o que as pessoas que produzem a cultura popular fazem. Então, eu trabalho isso com meus alunos. Eu tenho muitos alunos que já chegaram lá, já eram estilistas de quadrilha, já trabalhavam com essa dinâmica da cultura popular. Outros que não eram, passaram a se envolver. Então, é um trabalho de formiguinha. De formiguinha, minucioso, mas que dá muita alegria. Agora, o que é interessante saber é que é um excelente produto. Eu sou publicitária também de formação, e é um excelente produto. Eu acho lamentável que ele não seja, vamos dizer assim, consumido por mais pessoas. Porque quem vai ver as quadrilhas ou quem vai ver os passos, ver os boas, são as pessoas das próprias quadrilhas, são as pessoas que estão envolvidas ali ou com o fazer ou com o pesquisar. Mas faltava mais gente. Eu acho que quando tem mais gente querendo ver, uma coisa gera outra, vai ter mais espaço. Mais espaço, criar necessidades são criadas. Exatamente. E aqui, nós falamos muito aqui de Belém, dessas várias realidades que acontecem aqui em Belém. E como é a situação no interior do Estado, na região do Marajó, por exemplo, e nas várias regiões do Estado? Como é que tem acontecido? Como é que tem se desenvolvido? lá também tem os seus festivais que acontecem no interior, onde as pessoas vão de Belém para se apresentar no interior, da mesma forma que as do interior vêm para Belém. Vêm para cá, sim. Então, é como se você chegasse ao ponto de, olha, a festa está pronta, está todo mundo pronto, o traje está pronto, então agora vamos aos terreiros, seja no interior, seja em Belém ou até fora de Belém, porque muitas quadrilhas se apresentam fora de Belém, no interior do Pernambuco. Tem um concurso tradicional e elas vão se apresentar lá. Existe esse intercâmbio do Norte e Nordeste muito grande, né? Existe. A gente vê que muitas aqui, por exemplo, mesmo com Piauí, com Ceará, muitas vezes existe esse intercâmbio, vamos dizer, com o Pernambuco, né? Existe essa. Isso tem crescido? Então, eu estou pronta para dançar e aí eu vou atrás do terreiro. Onde ele for, seja no interior, seja fora da cidade, eu vou dançar. Se eu tiver condições, eu vou dançar. Eu te digo, a ambição é dançar todo dia. É dançar. As pessoas gostam se mobilizam para isso. Isso, com certeza. E querem. Também essa ideia que você dizia de a pessoa prepara toda essa ornamentação, prepara todo esse figurino, essas realidades e se apresentar uma ou duas vezes é muito pouco em relação a todo o trabalho que teve. É muito pouco e são poucas as pessoas que vão ver. Poucas as pessoas que vão ver. Quer dizer, aquele trabalho que foi suado, que foi, né? Eu fico impressionado vendo ali no mercado de São Brás, né? que eu vejo todos os anos ali as pessoas preparam, ficam duas, três quadrilhas separadas. Isso, no entorno. Que ensaiam, ensaiam, ensaiam. Desde o final de janeiro passam esse período todo. É, até o lugar para ensaio, né? O mercado de São Brás há alguns anos já vem sendo lugar para ensaio. Aí, na última reforma que foi feita, foram plantadas umas palmeiras bem no centro. Então, agora tem umas palmeiras no centro do ensaio. Aí, parece que há uma falta de sintonia dos espaços que são feitos e de como esses espaços são usados. Os espaços públicos precisam ser levados em consideração dentro dessa perspectiva. Algumas características de uso. Então, é um espaço que já vinha sendo usado para ensaio. Aí, você faz uma reforma ótima, lindo, maravilhosa. Aí, você planta uma árvore no meio do ensaio. Então, quer dizer, eu chego a pensar que você não conhece a sua própria cidade. Você não conhece o que está se passando ali naquela calçada. Não conhece o que é. Está faltando conhecer um pouco mais. E é isso. Professora Cláudia, nós estamos chegando no final do programa. Eu acho que foi um programa muito rico, assim, formativo também, mas informativo, dessas riquezas culturais que existem. justamente para a gente aproveitar bem esse período, que é tão alegre, tão animado, tão coletivo, vamos dizer assim. Deixa uma palavra final que você queira se dirigir ou colocar em evidência ainda algum aspecto importante dos festejos juninos desse período do ano. Para o nosso telespectador. Eu queria só dizer que as pessoas não percam a oportunidade de assistir os espetáculos juninos, que têm a oportunidade até o dia 15 no Centur, e a partir do dia 13 na Orla. Além desses, tem alguns lugares, alguns clubes, aí você precisa se informar e certamente a Praça do Povo lá, o Centur é um dos melhores lugares para esse tipo de informação, porque você vai, acaba conhecendo as pessoas, encontrando as pessoas e pergunta qual é o próximo evento, qual é o próximo dia. Mas não perder a chance de ver, de conhecer a sua própria cultura. que eu acho que quando a gente conhece a nossa própria cultura, a gente passa a valorizar mais e assim valorizar mais, se identificar com ela. Que essa cultura faz parte também da nossa história, do nosso modo de ver as coisas, se relacionar. como a gente conta quem a gente é, né? Como a gente é, sem dúvida. Professora, muito obrigado pela presença, eu acho que foi bacana, bom trabalho também, boas festas juninas, que você está envolvendo diretamente em todas essas manifestações. Nós conversamos com a professora Cláudia Palheta, que é mestre em artes da UFPA, tem especialização em estudos culturais na Amazônia e graduação em educação artística e artes visuais. É professora de teatro e dança da universidade. Gostaria de agradecer mais uma vez a você pela participação, pela continuidade, o nosso programa Diálogo Aberto e a programação da TV Nazaré. Já que nós falamos de festas juninas, aproveitem bem esse período, comam bastantes comidas típicas, dançem bastante, aproveitem bem esse período, que é o período alegre, com toda a família, com os filhos, com os pais, todo mundo envolvido. E a gente se encontra no próximo programa. Até lá, eu espero você.